Que as orientações são as mesmas, que sigamos as mesmas orientações de permanecer vindo ao hospital só quando realmente for um caso de necessidade, um caso de urgência e dizer a vocês que nós estamos aqui montando os 10 leitos de UTI como está na orientação autorizada já pelo governo de Pernambuco também agradecer a todos vocês que há dois anos atrás junto com as Medianeiras da Paz começaram a campanha de todos pela UTI naquele momento nós queríamos que a UTI fosse importante para Araripina e região mas não podíamos imaginar desse momento atual que iremos passar então agradecer a todos vocês que doam, aquele que doou um real e aquele que doou muito mais e dizer que nós continuamos aqui na luta para poder conseguirmos estarmos cuidando das pessoas agradecer a cada um, pedir as orações de vocês e dizer que nesse momento nós profissionais de saúde, nós que estamos aqui à frente contamos com as orações de vocês e com a atenção e pedindo mais uma vez à população, procure o hospital só no caso de urgência para que nós possamos cada vez mais corresponder a esse momento muito obrigada